Você vai começar mesmo desse jeito? Não, tô esperando você pra cá pra gente poder filmar. Já tá gravando. Tá gravando já? Já. Esse vai ser o início do vídeo. Fala galera, como é que vocês estão? Eu sou Alexandre Esteves e essa semana foi o aniversário do Vinícius. Eu sou o Vinícius Osada e o Alexandre ia ser ser rebelde. Eu sou o Alexandre Esteves e você não precisava dizer isso. Eu sou o Vinícius Osada e todo mundo precisa saber disso. Feliz aniversário. Ah, meu Deus. Poxa, cara. Peraí, foda-se isso aqui. Legal que tem uma pedra aí dentro. Uma pedra? Eu acho que essa é a asa do esquivinho. Tá prendendo? Tá entrando, tá entrando. Vou devagar, cara. Peraí, peraí. Sai, aí, pronto. Essa entra aqui. Fato. A outra. Entra aqui. Ahn. Entra lá. Aqui fica registrado que essa é a coisa mais esquisita que eu já fiz da minha vida. Os três iniciais. Faça a sua escolha. Se hoje também é o seu aniversário e se você ainda não curtiu nossa página, faça isso agora. Facebook.com.br canalimorrível. Se não é o seu aniversário, você também pode fazer isso. É, porque se a gente for depender dos likes só de quem faz aniversário hoje, estamos fudidos. A gente vai ter um problema e é bem sério. No Japão, asiáticos, claro, criaram uma tela de touch que pode ser dobrada. Ela é uma tela de 8,7 polegadas, de OLED, e ela pode ser dobrada em 3 partes. Exatamente. Você pode pegar e dobrar, para não fazer isso, não vai ter uma massa no nosso cartão sem olhando bonito. O Laboratório de Energia, eu não vou decorar isso. Desenvolveu essa tela e... Sabe como é que as coisas são, em breve já vai estar na mão dos produtores e elas vão estar tomando proveito disso para lançar um novo Super Apple, iMac, iFuckinPod, Fone, até... Esse dinheiro, foda-se... Caminho, também conhecido como o brasileiro que subiu na vida, também conhecido como o autor de No Game No Life, vai estar pela primeira vez no Brasil, voltou na pátria... Primeira vez não, né, porque ele nasceu aqui, né, então ele vai estar... Vai estar pela segunda vez. Pela segunda vez no Brasil, a menos que ele já tenha saído e voltado antes, a gente não sabe. Ele vai voltar para o Brasil. Bom, ele vai estar aqui no Ressaca Friends, vai sim... Assim não, em São Paulo. Também ele vai estar aqui no Brasil, em São Paulo, na Ressaca Friends. Junto com o Amashiro Hiragi. Não sei o que, esse cara não me pauta entrar. Isso é escuro, sabia? Você tira completamente a alegria do meu ser. Você tá me sugando. Eu te sugando é só semana que vem, e essa semana você me sugando. A gente já combinou isso. Olha só, toda vez você fala uma parada diferente, cara, assim não dá. A gente fica tentando pra ele já tudo certinho. A gente chega em cima da hora e você muda, cara. Eu não sou ok hoje? Eu não sei, cara. Eu não sei mais nada. O que que eu sou pra você? O que que é a gente? O que que é isso aqui? Eu não sei mais. Eu não sei mais, cara. Eu vi um vulto. Eu vi um vulto. Onde que você viu o vulto? Na janela. A gente tá no sétimo, o vulto. É um fantasma alpinista. Olha, vulto não tem não. Tem um coelho satânico aqui me olhando com um soro vermelho bem bizarro, mas acho que... Ah, então não. É. Ah, tá. É o Nosferatu. Que bonito assim. Bora gravar assim. Mais uma vez o armado Kickstarter tá trazendo à tona a criatividade do povo, agora com uma lâmpada inteligente, porque ela grava o consumo de energia que você usa, o padrão que você usa luz enquanto você tá em casa e reproduz quando você não tá em casa. Pra parecer que você tá em casa. E afastar ladrão e tudo mais. Uma coisa também que eles escreveram é que de madrugada, se alguém tocar a campainha da sua casa, a Bion, que é o nome da lâmpada, acende pra parecer que tem gente em casa. Pra poupar ladrões e tudo mais. Mas eu queria saber que ladrão que toca a campainha na hora de invadir. São um ladrão anti-corteses de 1970, na qual com licença vou lhe assaltar. Com sua licença, o senhor não poderia fazer a gentileza de abrir sua porta para que eu possa levantar o seu meio de residência para assaltá-la e roubar de todos os seus bens? Mas é claro meu senhor, por favor poupe minha vida e de minha família. Muitíssimo obrigado. Bom, a lâmpada já tá no Kickstarter e eles precisam de 100 mil dólares. Na boa, eu prefiro dar meu dinheiro pra fazer o Rio de Janeiro de Academia 2. Cyanide Happiness, a webcomic famosa, ela vai receber, vai começar agora, o show. Vai ser chamado Cyanide Happiness Show. Muito criativo. E, na verdade, eles conseguiram juntar o dinheiro no Kickstarter. Parece que eles estavam estudando animação, então a ideia deles sempre foi fazer curta. Porque eles sempre fizeram curtas animadas. Vai ficar na tirinha por muitos anos só na tirinha. É, e a tirinha nunca vai parar. Só que aí vai ter também o show, vai ser episódios mais longos e, pô, deve ser muito interessante. É, porque o que tem até agora são curtinhas, bem breves. É, o show vai começar dia 13 de novembro. Semana passada a Nintendo fez outra Nintendo Direct anunciando algumas novidades e uma delas é aqui no Kirby Rainbow Curse, que é a continuação do Kirby Canvas Curse, que é um jogo pra DS, que vai ser pro Wii U, a frase ficou muito mal formulada, que é um jogo, pra quem não sabe, na qual você usa até o touchscreen, você não joga plataforma normalmente como você joga com o Kirby, você desenha na tua screen e aí o Kirby vem aqui na gravidade, ele vai rolando, ele vai seguindo a bolinha, é a porra do trailer, caralho. E não me interessou muito porque, por mais que acho interessante a mecânica, eu acho que é cansativo, mas anunciaram que vai ter multiplayer agora. Os outros jogadores poderão ficar jogando com o Zordel D no controle, mesmo, normal, e você pode desenhar em cima dele, você pode fuder com a porra toda, aí ficou mais interessante por partida zoeira. Como eu te falei, você tem uma necessidade insana e inconcebível de estar no controle. Você, quando você pega aquele elego, você pega aqueles tais ali, você é Deus, sabe? Você tá comandando os outros, vão ter que seguir o que você disser. E você vai ficar enchendo a fase de pica desenhada e as pessoas vão ter que jogar em cima da pica. Claro que não. Deu, hein. Você é desprezível, cara. Por sinal, esse jogo também vai aceitar o Amiibo do Kirby, que ele já sabe o que mais próximo. Na verdade, a porra toda vai aceitar o Amiibo. Você vai poder usar o Amiibo no Mario Kart pra ganhar uma roupinha diferente. Você vai poder usar o Amiibo do Link no Highly Warriors pra você ganhar uma arma diferente no jogo. Então... Eu me lembro de repente você pode usar o Amiibo também. Eu me lembro de repente você pode usar o Amiibo. Você pode botar o Kratos lá no Playstation Nossa Bela. Você pode também botar a navezinha do Space Invaders pra poder ganhar lá no fliperama. Mas é DLC, tem que pagar. Enfim, a ideia do Amiibo é meio boba, mas pelo menos eles aproveitam bem. Então tá servindo pra porra toda. Você pode comprar o Amiibo e vai funcionar na porra toda, hein? Porra todos os jogos que tem, aproveitando aqueles personagens, eles vão... Faltar... É inultiforce. Eu vou comprar essas porra mais pelo bonequinho mesmo. Eu sou chato, eu gosto de colecionar essas porrinhas. Eu vou comprar mais pelo bonequinho do que pra funcionalidade do jogo. Você vai comprar os Amiibos porque você não tem Amiibos de verdade, hein? Não. Por sinal, eles também me mencionaram, brevemente, assim, sobre que eles pretendem usar cartas. Não só bonequinhos com o Amiibo, mas também cartas. Porque você bota o bonequinho em cima daquele negocinho do Gamepad. Você pega a carta e bota também. Então não precisa usar muita possibilidade pra você poder jogar Yu-Gi-Oh! naquela porra. Você pega o dragão baiano, joga ali e vai aparecer. Alguma porra do tipo. Não é... E lembrando que no 3DS, no New 3DS, também dá pra botar direto na tela. Você pega o Amiibos e bota direto na tela do 3DS e funciona. Sério? O New 3DS. O 3DS normal você precisa de um aparelhinho. Não, não. Beleza. Mas como a gente faz isso? Sabe que a Nintendo é maluca, né? Quando eles querem inventar uma porra doida, eles é satisfazer. É, eu sei. De botar a info vermelha no Game Boy Color, eu esqueço até hoje como a gente não funciona. A página do Facebook do Star Wars acabou de confirmar que as filmagens pro episódio 7 foram concluídas. O filme que vai se chamar Star Wars Episódio 7 é The Force Awakens. Em português, A Força Desperta. Desperta. É. Eu quero muito isso. Bota a música do Star Wars aí. Você nem sabe qual é a música do Star Wars. Sim, sim. Aquela, sim. Canta aí. Cai! Não é esse que o Star Wars não é o que faz o bota? Você não é digno de segurança. O bagulho assistiu o diário de Daniela, meu irmão. O que? Ninguém sabe. Como ninguém deve estar sabendo, nessa Nintendo Direct no qual eu falei, anunciaram Majora's Mask 3D. Mewtwo no Drash Bros. e Majora's Mask 1 3DS. Satisfeitos? Não. Não. Cadê Half Life? Cadê o Kizu? Cadê o Kizu? Kizu! São duas coisas que as pessoas pedem muito. Nintendista, né? Porque eu me incluo no público. E eu acho idiota. Mewtwo. Caralho, o Mewtwo foi o do Melee. Agora no Mrowl teve o Lucario. Agora no novo, o Greninja. Não. Mas tiveram o Lucario. Agora tem o Mewtwo também. Tipo, porra! É, grandes anos. E assim como Majora's Mask. Porra, lançou o remake do Carina of Time. Caralho, agora tem que fazer o Majora's Mask. Porra, todo Zelda agora tem que remake pro TVS. Porra. Tão fazendo o Majora's Mask desde que lançaram o Ocarina of Time, né? Pessoal de caralho, finalmente lançaram. Porra. Como se o jogo fosse feito assim, né? Tão fazendo essa porra muito tempo. Cara, esqueci, então. Daqui a pouco eles tão fazendo o remake do remake do... Do remake. Pro sucessor do WiiW, vai ter o remake do remake do Ocarina of Time. Vai ter tipo, Ocarina of Time 3D remake. Power. Power. Mega Master. Deluxe. Origins. E Knuckles. O jogo vai sair em 2015, não sabemos quando especificamente. E vai ter uma edição de colecionador. Na qual vem o jogo, claro. Um poster de dois lados. Um bottom daquela máscara da Majora's. Bonito na caixinha, aquela coisa chique. E um steelbook. Eu não sei o que é, mas vem. Eu também não sei o que é. Se eu fosse você, não é todo dia que você encontra um steelbook. Dei dinheiro pra Nintendo. Toy Story 4. É isso. É só isso mesmo. Não, é que assim, é muito doido, porque... Todo mundo assistiu. Todo mundo assistiu Toy Story 3. Porque assim, é... Finalizou a história ali, né? Finalizou. Fechou lindamente, foi lindo. Todo mundo chorou. Se você não chorou, você devia ter chorado. Vai chorar. Doresta vai ser o diretor do filme mais uma vez. E ele acabou de confirmar que eles estão fazendo o quarto. Que eles não tinham planejado o mesmo de fazer. Eles tinham planejado o terceiro. Mas eles estavam... Eles sentou com os outros diretores da Pixar. E eles tiveram uma ideia tão maneira que eles falaram. Não, a gente tem que fazer isso. Eu sei lá. Não sei. Eu acho que pra, assim, cortar aquele terceiro como final, né? Tipo, você dar um segmento, tem que ser uma coisa que vale muito a pena. É. Ele falou que eles querem... Eles têm certeza de que eles vão fazer alguma coisa, pelo menos, no mesmo nível. Se não, melhor. Então, beleza. O Thor foi, cara, muito forçado. Só pra lançar logo a porra do Vingadores. Eles lançaram o filme do Thor, cagado. Aí depois estão fazendo a melhorzinha do 2. Corridinha. Corridinha sonhou pra pegar o ônibus, caralho. Essa porra foi empurrada com vaselina, velho. Alexandre tem um problema muito sério com coisas que ele considera corridinhas. Olha só. Já disse que foi só uma vez. Nossa, esse foi mais homossexual de todos. Deve ter gente que acredita, cara. É. Esse aqui é o sinistro. Esse é o tenso. Ah, eu tô imaginando um cara que chega no canal agora, tipo... Caraca, que maneiro esse canalzinho de gente falando de jogos e sei que ela... E os lançamentos dessa semana pra dia 11 de novembro são o Lego Batman 3 e o Sonic Boom de Wii U. Eu acho que são bons. Porque eu gosto da série Lego. Eu acho a série Lego sensacional. Eu acho pouco valorizado. Não conheço muita gente que gosta. Mas eu acho sensacional a série Lego. É muito divertido de jogar em co-op. É engraçado. E o Sonic Boom, embora eu não tenha gostado da estética, não tem nada a ver com o Sonic e aquilo, eu acho que pode ser interessante jogar em co-op. Porque tem batalha e tudo mais, então... Sonic Knuckles Monstro, bruxo. Eu não sei, cara. É difícil saber. Sonic é difícil saber, cara. Por que eu não lançava o Lost Wars? Caraca, o Lost Wars pareceu fodão, porra. Pra mim, me pareceu muito bom. Não, não. É uma droga, cara. Assim, tem fases que são boas, mas a maioria do jogo tem mecânicas que não funcionam. Eles tentaram copiar Mario. Porque eles pegaram o Sonic que sempre foi um gameplay rápido e botaram numa coisa mais letra. É, não deu muito certo, não. Não funciona. Porque eu achei que seria legal porque eu gosto mais de priorizar a exploração do cenário. E esse Sonic Lost Wars tá priorizando mais a exploração do cenário. Sim, mas a exploração do cenário não é Sonic. Sim, pois é. Não dá pra você querer fazer uma parada, trazer uma coisa pra cá que não é da VQ. Pois é, mas Sonic eu acho que dava pra fazer, só que não desse jeito. Não, mas assim, o jogo não é lixo, não. Tem umas fases maneiras, tem umas fases boas que você é bem rápido e tal. Só que o jogo, porra, tem gráfico de PS2, cara. É muito mal produzido. É, por sinal, o Sonic Lost Wars, enquanto eu tô falando, e o One Piece Unlimited World Red já traem em promoção no eShop, então, pela metade do preço. Também, né, os dois são uma merda. É, é isso aí. Se eu tiver o dinheiro sobrando assim, à toa, tal, tem um pouquinho de dinheiro aqui. É verdade, vai ao bom Sonic pra ver no que vai dar. E o Lego Batman eu vou comprar com certeza. Você sabe que é o Lego Batman 3, né? É o Lego Batman 3. Você jogou 1 e o 2? Seu game, claro. Ah, jogou mesmo? Seu game, sério. Eu acompanho toda a franquia Lego. Eu amo essa porra. Caramba, eu amo essa porra. E pra encerrar o programa, pra todos os infelizes com o final de Naruto, vai ter um spin-off ano que vem. Vocês acreditaram mesmo que ia acabar assim? Virou moda, cara, olha só. Acabou o mangá do Tokebo. Logo depois foi anunciado outro mangá do Tokebo. Acabou o Kuroko. Logo depois foi anunciado outro mangá do Kuroko. O Monogatari. Acabou... O Monogatari não sabe ainda, né? Ah, mas é? É com certeza. É, tá. Virou moda. Acabou o Naruto? Não acabou, né? Acabou... Mas e se vocês vão acabar, cara? Não, mas a história principal mesmo fechou. Eles vão fazer um outro spin-off diferente. O Kishimoto, ele tava na hora de acabar. Beleza, fechou. Tava na hora, concordo. Parabéns que o Monogatari não. Só que, ao invés de começar a outra história, ele fala Ah, não, eu gosto do Naruto. Não quero Naruto. Aí ele fez outra história do universo do Naruto. Provavelmente vai ser isso. Sei lá, não sei como é que vai ser o spin-off. De repente, o spin-off é dos mesmos personagens. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe. Deixa o seu like. Se não gostou, já sabe. Deixa o seu like. E compartilha esse vídeo. E acessa o canal do... Roda a roletinha do Silvio Santos aí. E acessa a página da Nintendista. Facebook.com.br NintendistaOficial. Eu acho. Se você é Nintendista, eles cortam conteúdo sobre Nintendista. E aí você é Nintendista... Tô fazendo pulp isso. Tchau. Essa porra aí, ué.